As balas ainda estão alojadas no pulmão. A jovem de 20 anos foi baleada pelo ex-marido ao sair de uma consulta no pediatra do filho mais novo. O bebê de apenas 6 meses de idade estava no colo da mãe quando tudo aconteceu. Aí quando eu me virei, ele já estava em cima de mim. Eu só me levantei, ele pegou e colocou a arma no meu peito e atirou. Eu não lembro como é que o neném caiu no chão. Eu sei que meu filho ficou lá no chão, saiu correndo no hospital. Esta outra mulher de 30 anos foi espancada pelo ex-marido que não se conformou com a separação. Depois de 14 anos de união marcada pela violência, ela decidiu sair de casa e por isso quase perdeu a vida. Forcamento, tudo que ele pôde, com as mãos ele utilizou, chutes, socos, jogava contra o chão, contra a parede, no intuito de tentar ceifar com a minha vida. As duas vítimas sobreviveram para relatar as agressões. Mais de janeiro a setembro, 20 feminicídios foram registrados em Goiás. A maioria dos casos motivada pelo término da relação entre vítima e agressor. Esta semana, os Conselhos Nacionais do Ministério Público, de Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos vão assinar um acordo de cooperação e implantar um formulário nacional de avaliação de risco e prevenção da violência contra a mulher. Um dos lugares onde o formulário deve ser preenchido é nas delegacias. Nele, a mulher vítima de agressão vai poder responder a perguntas sobre o agressor, como por exemplo, se ele tem acesso a arma de fogo, se usa drogas, se tem problemas psiquiátricos ou com alcoolismo e ainda vai poder detalhar o tipo e a frequência das agressões sofridas. Informações que devem ajudar no trabalho de investigação da polícia. O formulário foi desenvolvido por peritos brasileiros e europeus a partir de estudos sobre o serviço de acolhimento às vítimas. A titular da Delegacia da Mulher vai à Brasília participar do lançamento do questionário e acredita que pode ser um importante instrumento para melhorar o atendimento às mulheres. As equipes tendo acesso a um formulário único e universal, nós das Delegacias da Mulher teremos sim mais facilidade no sentido de identificar os níveis de risco aos quais essa vítima, essa mulher está submetida. Para a diretora do CEVAM, a iniciativa também é bem-vinda. É favorável, mas nós precisamos de compartilhar, saber, antes que chegue, acho que nós teríamos que nos unir força para que esse projeto, novo projeto, que vem enquadrar a Lei Maria da Penha, se fortaleça.